A Expo Acre 2012 teve nove noites de festa, muito trânsito e nenhum acidente com morte. Isso é que é sucesso. Você, motorista e motociclista, ajudou a fiscalização do Detran e fez a paz no trânsito. Durante a Expo Acre, atingimos o objetivo da Operação Alco Zero. O Detran e o Governo do Povo do Acre agradecem a sua colaboração.